Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turc, esse vídeozinho aqui é um pouco especial, por isso que eu tô mostrando a minha fuça pra vocês, é um vídeozinho pra mostrar as novidades do Assetto Corsa Competizione na versão 1.1, a Kunus resolveu colocar bastante conteúdo novo no simulador, resolveu solucionar um problema que estava me incomodando desde o lançamento, desde o anúncio do próprio simulador, ele me incomodava, então tem bastante coisa nova, bastante coisa pra gente ver na pista, eu tô vendo aqui que tem áudio novo, tem o Audi R8 LMS Evo novo, tem Lamborghini, tem Honda, Aston Martin, Porsche, tem a pista de Zandvoort na Holanda, uma pista bem legal, bem travada, mas eu acho bastante interessante, a Fórmula 1 parece que vai correr lá, eu não sei se o ano que vem ou daqui a alguns anos, enfim, tem bastante coisa pra ver, mas o principal pra mim não é nenhum desses conteúdos, o principal pra mim agora é a possibilidade de renderizar de maneira independente cada uma das três telas pra quem usa três monitores como eu. Antigamente, antigamente não, até duas ou uma ou duas semanas atrás, que é quando essa atualização saiu, não tinha essa possibilidade no Assetto Corsa Competizione, eu achava meio bizarro, um absurdo até, porque um simulador que quer bater de frente com os outros simuladores do mercado, precisa ter essa possibilidade, precisa poder fazer essa renderização das três telas de maneira independente pra evitar aquelas distorções que tem, principalmente no final da tela, quando fica tudo esticado, o retrovisor é bem feio, quando não tem essa possibilidade, o Project Car Zoom não tinha, por exemplo, o Assetto Corsa original, era um passo atrás o Assetto Corsa Competizione não ter, mas finalmente foi resolvido esse problema e é uma das coisas que a gente vai ver nesse videozinho, beleza? Então, deixa like, comenta, compartilha e vamos pra pista, falou! Bom, vamos lá senhores, estamos no menu principal do Assetto Corsa Competizione, vamos aqui pra Single Race, já tô aqui na pista de Zandvoort, na Holanda, eu vou fazer uma Quick Race aqui, vamos ver os carrinhos que temos novos aqui, pelo que eu tô vendo na minha cola, porque afinal eu fiz uma colinha aqui, já que quem não cola não sai da escola, vamos ver o que temos pra brincar. Temos o Audi R8 LMS, vamos procurar o Audi aqui, Audi R8 LMS Evo, essa máquina linda, a Belgian Audi Club Team, Phoenix Racing, Sintelok Racing, muitos carros, muitas pinturas, muito legal! O próximo é o Lamborghini Huracan GT3 Evo, vamos pro Lambo, Lamborghini Huracan GT3 Evo, qual que a diferença será do GT3 normal, além da pintura? Será que temos uma pintura parecida? Não temos. Não vou saber dizer, mas aí o patrocínio da ZF, eu já trabalhei na ZF, na verdade, eu trabalhei na ZF Saks, fiz estágio lá durante a minha faculdade, na planta de Araraquara. Muitas embreagens sendo feitas lá. Carro lindo, hein? Pelo amor de Deus, ó, parece até um logotipo da garagem do Turco aqui em cima, combinaria bem, cairia bem aqui no fundo, hein? Muito bonito o carro. Vamos pro próximo, que é o Honda NSX GT3 Evo. O pessoal não anda muito... Olha o McLaren, depois a gente volta nele. O pessoal não anda muito criativo na... na nomenclatura dos carros, né? Cadê? Honda NSX GT3 Evo. Mas que carro lindo, velho. Que carro maravilhoso. A falta de educação esse carro aqui. Janssen Team Racing. Olha que bonito, cara. Esse verde limão. Muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. O GT3 é um dos carros mais bonitos do mundo, né? Em termos de competição, assim. Carros pra colocar na pista e você ver aquele espetáculo visual. GT3 é sempre um show à parte. Vamos por agora pro Aston Martin AMR V2 Vantage. Aston Martin, Aston Martin. Cadê o Aston Martin? Não temos Aston Martin aqui. Cadê o Aston Martin? Aston Martin. Aqui você. AMR. Verdurazinha bem sinistra. Essa achei mais feia. Meio... qualquer coisa. O carro é bonito, pessoal. Que não caprichou muito na pintura, nesse caso aqui. Essa aqui é a mais bonita. Bem legal, cara. Bem diferente do que a gente costuma ver em competições. Esse cinza chumbo aqui. Com o azulzão. Ficou bem legal. Não sei se fica muito bom pros patrocinadores. Que o preto, no fundo, no fundo, cinza chumbo é meio apagado. Mas, em termos de estética, é um dos carros mais bonitos que eu vi até agora. Agora temos o Porsche 911 GT3R. Essa coisa linda aqui. O Porsche é sempre clássico, né, cara? Eu não sei se... Não é motor central, mas... Eles colocaram o motor um pouco mais na traseira aqui. Mas é só pra competição. Então, os carros de rua ainda continuam com o motor... Vamos lá, de novo. Os Porsches de competição andam com o motor mais centralizado. Os Porsches traseiros mantêm e ficam... Continuam na pista porque a Porsche, pelo que eu vi, precisava de mais autonomia aqui na traseira pra poder rebaixar um pouco, pra poder colocar um extratorzinho um pouco melhor aqui. Então, eles tiveram que passar esse motor aqui, que estava bem mais traseirado, um pouco mais central. Pessoal que tem Porsche costuma não gostar, mas... Em termos de competição, eu acho que foi meio necessário mesmo, porque... Além de você ajudar no centro de gravidade do veículo, você tem mais autonomia pra mexer na traseira aqui, pra colocar, entre outras coisas, o extrator, que era o que estava pegando no caso deles. Eu sei que pra Alemanha eles fizeram isso, eu não sei como que tá a questão aqui no GT3. Mas eu acho que também... Se não fizeram, vão seguir isso, vai ser uma tendência... A médio prazo. E aqui, agora a gente tem o McLaren Shadow Project. Essa coisa linda aqui, que é o 720S. GT3, é um conteúdo bônus aqui. Esse aqui já tinha, não tinha outro McLaren, né? Não tinha o Mercedes, eu acho que era esse mesmo. Esse aqui não é uma pintura muito de competição, né? A gente vê que é um carro ainda mais conceitual. Eu não sei nada a respeito desse Shadow Project aqui, mas a McLaren sempre vem com essas jogadas de marketing bastante interessantes, que sempre traduzem algo muito legal na pista. Lembra da McLaren P1? Um dos carros de pista. Carros homologados pra andar na rua mais sensacionais de todos os tempos. Ah, então a McLaren tem bastante... Olha aqui, olha essa traseira, cara. Essa traseira... Essa traseira da McLaren é sensacional, cara. Olha isso aqui, olha essas luzes, velho. Que carro lindo, carro lindo, carro lindo. Eu vou de McLaren mesmo, eu vou correr nessa McLaren aqui, que eu achei um carro sensacional. Vamos com o Enzo Bonito. Nando engraçadíssimo aqui, Enzo Bonito. Mas enfim. Vamos com ele. Vamos aceitar aqui, confirmar. E vamos pra pista que a gente vai acelerar na Holanda com o McLaren 720. Ah, outra coisa legal, outra novidade. Temos agora a possibilidade de campeonatos de 2018 e 2019. Então temos aqui os carros que participaram do Centeno de 2018. E os carros que estão participando do certame desse ano, beleza? Vamos pra pista então, que lá a gente vai ver o que pra mim é a novidade mais interessante em termos de... De gameplay, em termos do que vai ajudar pra gente na hora de... De correr mesmo. Seguinte, senhores, estamos aqui na pista. Vamos colocar o Start Race aqui. Mas vamos pro menu principal. Fui ver se tava gravando. Seguinte, vamos em View Settings, porque agora nós temos aqui a possibilidade de Triple Screen, my friend. Três telas aqui pra nós, pra nós podermos configurar independentemente de cada uma das telinhas aqui e deixar tudo na maciota. Eu já fiz algum ajuste prévio aqui pra não perder muito tempo, pra não cansar vocês com as minhas baboseiras. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. 720 milímetros, que é a largura do meu monitor em milímetros. Ele tem 72 centímetros de largura. Vamos lá de novo, falando besteira aqui. 720 milímetros é a distância da minha cabeça, dessa cabeça que só fala bosta aqui, pra tela principal, pra tela central. 620 milímetros ou 62 centímetros é a largura dos meus três monitores. Esse jogo, esse simulador, não dá a possibilidade da gente configurar de maneira independente cada um dos monitores, o que é uma pena. Simuladores como o R-Factor 2, o Project Cars 2, deixam, mas pelo menos a Kunos já tá num caminho ali. Interessante, então não vamos reclamar disso aqui agora. Essa aqui é a largura da margem, dessas bordas aqui. 10 milímetros ou 1 centímetro, que é a largura de cada uma dessas bordas. Eu preciso fazer um ajuste fino, porque não tá muito legal esse ajuste aqui, mas depois eu testo direito. E aqui é a angulação dos monitores laterais com relação ao monitor central. Isso eu faço, essa medição aqui eu faço mais ou menos no olho, porque eu não consigo medir direito o grau, eu não tenho nenhum aparelho pra medir o ângulo dos monitores laterais para com o monitor central. Então eu vou fazendo no olho, quando eu vejo que tá legal, eu deixo ele desse jeito. Eu preciso ajustar mais algumas coisas aqui. É aqui mesmo. Descer um pouquinho esse volante, essa câmera, aproximar um pouquinho mais aqui. Pra gente poder ter aquela visão linda, não preciso ajustar lateralmente. Um pouquinho pra baixo. Não, Cristo. Aqui. Agora tá bonito. Acho que agora tá bonito. Então, vamos pra pista. Ah, só mais uma coisinha que eu tinha esquecido. Aqui, eu preciso colocar em Ridden, que eu vou esconder tanto a mão do piloto, quanto o volante. Porque eu não quero que fique aparecendo aqui dos lados, quando eu estiver virando ele. Eu quero que vocês vejam somente a minha mão, beleza? Então, agora sim, vamos pra pista. Olha esse barulho, meu amigo. Olha esse barulho. Uh, coisa linda. Carro piscando ali na frente. Peneuzinho frio, freio frio. Então, tomar cuidado na frenagem lá, porque... Não é fácil frear com o carro perto, quando tá tudo meio despreparado ainda. Vambora, vambora, vambora. Largada lançada. Verde. Ó, larguei bem. Carro na esquerda. Largada na esquerda. Carro na esquerda. Largada na esquerda. Primeira vez que eu tô pilotando nessa pista aqui com esse carro, cara. Não tenho muita noção de pontos de frenagem, mas tá bem bonito. Já começa com tudo, cara. Inteligência artificial costuma ser meio devagar no começo. Não tem nem pra falar muito aqui. Se eu falar muito, eu não vou conseguir acompanhar eles. Pelo menos nesse começo. Porque eu não tenho noção de onde que freia. Como já tô quase completando a primeira volta. Acima de... Ui, errei totalmente ali. Espero que o meu microfone me esteja aparecendo. É muito gostoso, a pilotagem do carro é muito gostosa Você sente a potência vindo, mas ao mesmo tempo é um carro que freia bem, que consegue fazer curvas Bem grudado na pista A gente vai pegando um pouquinho mais de confiança aqui Acelerei um pouquinho mais do que eu deveria ali, mas tudo bem Ah, agora errei totalmente Errei bastante ali Confundi, achei que era essa parte aqui agora Eu não sei como que o F1 vai correr aqui, cara, porque a pista é bem travada, né? O asfalto é estreito Olha ali a ultrapassagem do Lamborghini em cima do Aston Martin, bem legal Não sei como que o F1 vai correr aqui Tomar cuidado para não encher a traseira deles Deve ter feito em segunda ali Eu estou achando que o esterço do volante é muito alto, estou tendo que virar muito ele para o carro poder fazer as curvas Isso prejudica um pouco A precisão Quando eu não estou acostumado com a combinação aqui que nem é o caso dessa vez Eu realmente não consigo falar muito porque eu preciso pensar no que estou fazendo O que nunca é bom, porque toda vez que eu penso no que estou fazendo Eu faço besteira Tem que ser igual na Corrida do Más que eu conseguir dar aquela cantada Dar uma cantada ali, cantar uma danza da hora Aí eu consigo manter a concentração Você está no outro lado, Mark, continue a puxar Lado a lado Vamos fazer uma ultrapassagem marota Não conseguimos fazer a ultrapassagem marota Mas vamos tentar aqui de novo Agora no final da régua Melhor não, melhor não Não estava com muita ação ali Como diria o Matanza O segredo do sucesso é moderação Tem o dia sim e tem o dia não Jimmy London Grande vocalista, ex vocalista do Matanza Agora vocalista da banda Jimmy and Rats Já que aparentemente ele foi expulso do Matanza Aliás, ele foi expulso eu acho que ano passado Eu que não estava sabendo Está delícia, cara, está delícia O pneu começa a esquentar, o freio já está na temperatura ideal O carro começa a grudar no chão O carro começa a grudar no chão E aí a gente... Opa! E aí eu consegui começar a fazer as minhas cagadas É isso aí, não pode ter confiança Olha a ultrapassagem Não foi eu agora Ah, meu Deus! Quase, olha... Opa! Que que é isso, hein? Que stuttering foi esse, meu amigo? Não sei se é o meu HD O negócio está pesado Mas enfim, eu estou tendo que virar muito o volante Tudo bem que aqui agora eu acelerei demais e o carro saiu de frente Mas... Tem que dar uma ajustada aqui Eu consigo fazer esse ajuste aqui No caso do Fanatec Acho que no... No G27, no Thrustmaster também dá para fazer Não farei agora Não farei agora Finalmente o Huracan passou O Aston Martin ali Vamos ver se eu consigo fazer também essa ultrapassagem Peidei! Peidei! Hehehehe! Vamos, querido! Dois minutos É agora, hein! É agora, hein! Tá! Uhuuuhuhu... Ah, ele meia totalmente Acho que o Leader está na volta final Acho que o Leader está na volta final Errei bastante ali, essa curvona é difícil de fazer, tem um lugar certinho para acelerar Não ouvi nada do que ele falou agora Perseguição implacável Não consigo chegar, cara Cheguei, cheguei Não vai dar para passar agora não Vai ter que ser naquele curvão ali, eu vou ter que contornar isso aqui direitinho Vamos ver Errei Errei o ponto de frenagem Vamos, querido Não deu Mas é isso aí Cara, muito bom Eu estava até gritando aqui, porque eu estava com o fone de ouvido muito alto Sai um pouco esquisito o som aqui, mas eu gostei demais, cara, demais A qualidade da inteligência artificial pilotando é muito boa A pista está linda, não está tão pesada assim O jogo é pesado, o somador é pesado, mas não está tão pesado assim O que mais? A configuração das três telas está sensacional Está tudo certinho agora Eu preciso só fazer um ajuste fino nas bordas ali, porque eu não estou gostando dos valores que eu coloquei ali Eu preciso fazer um ajuste, mas aí é a questão do meu setup aqui Enfim, senhores Eu acho que finalmente temos um Um aceto Corsa Competizione que a gente pode chamar de nosso É isso aí A Kunos Ela tem essa questão Ela geralmente não lança Pelo menos nos dois jogos Dois simuladores da história que ela lançou Às vezes o conteúdo que ela lança Não está do pequeno jeito Não está com um ajuste fino Mas os caras trabalham duro Os caras não cansam E quando você menos espera O simulador... Olha que bonito, cara O simulador Está liso, está lindo Muito legal, cara Eu vou até Considerar aqui fazer umas Corridinhas No modo campeonato aqui Vou ver se eu consigo fazer um modo campeonato aqui Se eu fizer com certeza Eu vou gravar o vídeo para a gente poder Brincar de piloto GT3 A vida não nos deu essa oportunidade Os simuladores nos dão Vamos voltar para os blocos aqui Será que tem parada nos speeds? Eu não vi Eu nunca testei Parada nos speeds antes Eu não sei se tem agora Opa Cadê? Cadê? Nossa Como que eu vou entrar aqui, cara? Sacanagem, está pior que Nascar Mas é isso aí, senhores Se gostaram, deixa like, comenta, compartilha Espalha a fake news no WhatsApp da avó Beleza? Falou, tchau, tchau E aí